Mas hoje é diferente, a gente vai ficar roubando o cofre de pessoas aqui Mas enfim, hoje eu estou aqui com a Heloísa Oi E eu estou com o Everson, ele é novo aqui no canal E aí, beleza? Então, escolhe você Heloísa, uma casa aí Depois sou eu, hein? Beleza Escolhe um aí William, seu gravador pode gravar a ligação? A voz de ligação? Helo? Vai aparecer, eu depois eu mando pra vocês Ah, e a gente vai... Ah, e a gente já está esquecendo, gente Já se inscreve aí no canal, se você não é inscrito ainda, né? E deixa o like É, deixa o like E se inscreva no canal desses meus amigos do Everton e a Heloísa, né? Que é o nome... Ah, é da Heloísa, é Heloísa Caixa E o Everton, eu acho que é o Everton oficial Isso, peraí, peraí, minha voz está muito fina Aham, tá mesmo Então, tá vendo essa plaquinha aqui, ô galera? Então, ela está dizendo para vocês se inscreverem do canal Se inscreva-se Vamos chegar até 700 inscritos Heloísa Bom, gente, para de enrolar Gente, para de enrolar aí Bora, Heloísa A gente está enrolou demais Vai, Heloísa Para, a gente tem uma casa que pode ser a... A dezenove Ah, casa dezenove? Bora Casa dezenove Casa dezenove Vamos lá, na casa dezenove Já estou aqui na casa dezenove O nome da casa é a Miri A Miri A Miri A Miri Já foi Vai Vai, tirou a casa aqui Heloísa, escolhe outra Por quê? Porque a casa dezenove Pode ser essa aqui, ó Qual casa? Meu Deus do céu Essa aqui, ó Tá, Everton Vem para a casa da 21 É para ficar pequeno Ai É para ficar pequeno? A dona aqui, doido A gente tem que ser... Ah, não, gente Não acredito, não É só muito trabalho Vamos ver aqui Se eu consigo aqui Entrar na casa Vai, vai Espera, Everton Espera, Heloísa Calma, mas Você não está me sentindo Nem esperar Eu falei para o Everton É, ok, por favor Vem Calma aí Vem aí Vai rápido Calma Entra no carrinho Eu digo Aê Mano, o Everton O Everton O Everton O Everton Tá bom O Everton não sabe nem... Corre I falar Mano, o Everton O Everton